Mas tendências, Márcia? Mas não tem as tendências pedagógicas? Agora tem tendências filosóficas? Tem, gente, tem tendências filosóficas também, são pouquinhas, então calma lá, confunde não. Vai se mantendo aí atualizado, estudando sempre que você vai conseguir organizar toda a sua cabecinha, todos os conhecimentos, ok? Essa é a aula das tendências filosóficas da educação, são poucas, eu já digo a vocês que são só três, então é rapidinho, eu vou te dar aqui as dicas principais, a partir dos slides, vamos conversar e você já sabe qual é o nosso movimento, né? Anota o que foi importante, faz o seu caderninho de anotações, depois você vai lá, dia a dia, aula tal, anotei isso, isso aqui, no outro dia, aula tal, anotei isso aqui, aula tal, e você vai vendo, quando sai o edital do concurso, você vai lá, pega as aulas, pega o seu caderno, assiste a aula, e é sempre assim, porque o processo de construção de conhecimento exige que você faça a sua parte, que você se debruce sobre o saber, e que você amplie o que essa aula traz para você inicialmente, ok? Então vamos lá, tendências filosóficas da educação, eu sou a professora Marcia Gil, e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Para começar, a gente tem que saber, mas o que é isso? Como é que a filosofia tem tendência para olhar para a educação ou para a escola? Então a gente tem que pensar que a filosofia nos propõe uma reflexão acerca de concepções e de interpretações dadas ao ensino da educação. Então essas tendências, elas vão refletir isso, sabe? Qual é o sentido da educação e da escola nos diferentes momentos da nossa vida? Por isso é que ela é filosófica. Diferente das tendências pedagógicas, onde o foco é olhar a prática pedagógica, os condicionamentos sociopolíticos para a prática pedagógica, aqui a gente vai olhar para essa ideia do sentido da educação. E como eu disse para vocês, são três tendências filosóficas, e essas três tendências podem ser utilizadas para compreender a educação, que se constituiu ao longo da prática educacional, e os sentidos distintos que podem ser atribuídos a essa instância em uma dada sociedade. Vocês já viram que, eu até esqueci na hora que li, pulei, mas a gente não pode permitir isso, né? Tendências filosófico-políticas. Aliás, eu vou até fazer aqui uma marcação para a gente entender que sempre, gente, que estamos falando de educação, estamos falando, sim, de política. De novo, não é política partidária, mas de política enquanto intenção, de política enquanto posicionamento, de política enquanto escolhas de sociedade, escolhas de sujeitos que a gente quer formar, de que tipo de sujeito a gente quer formar, político em torno do que a gente entende que é o próprio sentido da educação. Por isso que a gente traz essa ideia do político sempre quando a gente fala de educação. Educação, Paulo Freire já dizia várias vezes, é ato político. Educação é, sim, ideológica. Você trabalha para uma ideologia da libertação ou você trabalha para uma ideologia da opressão. E isso é escolha. A escolha é democrática, mas você tem que saber o que significa uma coisa e o que significa outra coisa. Por isso que essa questão da política está sempre aqui envolvida nas discussões da educação. Bom, então a gente já sabe que a gente vai falar dessas interpretações. São só três e é muito rapidinho para você entender essa situação. Vamos lá. A primeira tendência, tendência redentora. Presta atenção no que o nome está dizendo. Uma tendência, tendência é uma moda, alguma coisa que aconteceu durante muito tempo, uma prática, um olhar que dominou algum tempo, alguma coisa. Esta tendência de buscar o sentido da educação, ela está apoiada nessa ideia redentora. O que é essa ideia de redenção, de redentora? Pensa assim, tem um Cristo redentor. O que é o Cristo redentor? O Cristo salvador? Então, essa ideia redentora está muito associada a essa ideia salvadora. Essa ideia de olhar para a escola, olhar para a educação como aquela instância salvadora das pessoas. Então, essa primeira tendência tem como exemplo a prática pedagógica de João Comênio. Olha lá de quando, gente. A gente está falando do século XVII, né? E tem uma visão não crítica, em que a educação serve apenas de adaptação dos indivíduos à sociedade. Ou seja, a escola está ali para ensinar esses indivíduos a se adaptarem à sociedade. A escola atua sobre a sociedade, é como se a escola estivesse, assim, acima da sociedade, atuando sobre ela, como uma instância corretora de seus desvios e a organização da sociedade é tida como natural. Vou dar um exemplo dessa ideia, dessa tendência redentora. Lembra quando a gente tinha os reformatórios, os colégios internos, para onde eram enviados aqueles alunos mais rebeldes, ou que tinham cometido algum ato infrator, seja alguma coisa assim? Então, nessa ideia de uma escola que vai corrigir esses desvios da humanidade. É lógico que aqui tem muito esse sentido religioso, né? A gente sabe que a história da educação traz essa perspectiva de uma história que também envolve a catequese, que também envolve a religião. Lembra que os jesuítas vieram para cá e a primeira coisa é pensar no processo de colonização. O processo de colonização é sempre um processo de aculturação. Eu colonizo o outro quando eu elimino a cultura do outro e faço o outro assumir a minha cultura. Esse é o processo de colonização. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado de Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, o edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A Banca, que é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10. E a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25. Analista administrativo, 10 de 35. Analista jurídico, 10 de 35. Auditor de Controle Interno, 10 de 35. Contador, 10 de 35. Enfermeiro, 10 de 35. Faltou aqui, tá? O técnico de enfermagem, também que é 10 de 35. Professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso. Por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.